Galera, olha o tamanho dessa moto, cara. Uma Honda. Meu pai. Isso é um monstro, cara. Que lindo. Soa de bola, hein. Aqui o cara viaja tranquilo, hein. Olha. Muito grande. Enorme, enorme. Olha só. Que gold. Só um motor de fusca, hein. Muito grandona pra caramba. Painelzão e parece um carro, cara. Cara, que coisa mais linda. Deve dar uns mil quilos, hein. Olha que legal o banquinho de trás, ó. Passageiro. Dois peixizão. Chique e bacanizado, hein. Muito lindo, hein. Uma maquinona. Show de bola. Deve ser gostoso de viajar com isso, hein. Tamanho de rodeador. Tamanho de rodeador. Muito linda. Cor dela. Tamanho de rodeador. Magnífico. Não sei que ano que ano que é, não, hein. Nem quanta cilindrada tem. Fica uma ronda, hein. Essa é uma 1600. 1600. Muita.